Tem mais acidente de trânsito aqui no Cidade Alerta, vamos falar de uma tragédia na BR-277. Motorista do ônibus, gente, que tombou em Fernandes Pinheiros, provocando a morte de sete pessoas, presta depoimento à polícia. Ele admitiu que dormiu ao volante e já tinha essa hipótese, nós cogitávamos durante a semana essa possibilidade e ele mesmo admitiu à polícia. Vamos ver a matéria? Coloca no ar. A mãe da Viviane, de 60 anos, mora em Foz do Iguaçu e tinha ido visitar a filha em Balneário Camboriú. Ao ligar para saber se ela tinha chegado, foi que descobriu sobre o acidente. O susto foi muito grande, mas sabendo que ela estava bem, graças a Deus, eu fiquei mais tranquila. Aí ela me falou das pessoas que não sobreviveram e isso foi um choque muito grande. Outras seis pessoas seguem internadas aqui no Hospital Santa Casa de Irati. Seis delas seguem em observação porque tiveram que passar por cirurgias ortopédicas. Algumas quebraram braços, outras pernas. Além disso, uma senhora de 62 anos segue internada na UTI. De acordo com a diretoria técnica do hospital, não há previsão de liberação dessas vítimas. O acidente aconteceu na madrugada de ontem em Fernandes Pinheiro, no sudeste do Paraná. O condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu em uma ribanceira no quilômetro 230 da BR-277. Sete pessoas morreram no local e 22 foram retiradas do ônibus e levadas para atendimento na Santa Casa de Irati e para a Upa da cidade. 26 passageiros saíram ilesos. Um dos sobreviventes conversou com nossa equipe e relatou os momentos angustiantes que viveu. Tinha muita gente ferida, alguém quebrou a parte de cima, eu não vi quem foi, mas começaram a sair. Aí teve gente que pediu para sair devagar porque o ônibus estava numa ribanceira. Aí eu estava cada um procurando as pessoas com quem estava, eu estava procurando o meu cunhado, aí não conseguia achar e o pessoal gritando que o ônibus ia cair. Aí eu saí, a gente se rastejou para poder subir. Aí subimos, tinha umas 15 pessoas aqui, uma chorando, uma machucada e tal. Em depoimento à polícia civil, o motorista do ônibus admitiu que dormiu enquanto dirigia o veículo. Nós podemos dizer que o que nós apuramos até então é que devido a circunstâncias que ainda vamos apurar nas investigações, ele adormeceu na direção do veículo e perdeu o controle vindo a ocasionar o tombamento. Questionei ele, ele me falou que ele estava cansado, ele falou, não vou mentir para você, eu estava cansado, o sono bateu e eu perdi o dormir, dei aquela dormidinha, ele falou e saí da pista. Só que ele veio dormindo já de balneário, já de balneário, eu reparei que umas 5 vezes, mais ou menos, entre balneário e Curitiba ali, ele estava comendo a pista da esquerda e o pessoal buzinando para ele sair. Ainda comentei com o meu cunhado, falei, nossa que cara barbeira, mas eu não tinha noção que o cara estava dormindo no volante. Familiares das vítimas esperam que quem causou o acidente seja responsabilizado. É muito arriscado o motorista só, como aconteceu do motorista dormir, é uma falta de responsabilidade total. E tantas vítimas que teve por causa disso, não pode ser aceito, precisa ser feito alguma coisa para rever tudo isso. Obrigado. Obrigado.